E olha, começa o Balanço Geral Manhã de hoje falando sobre um caso que repercutiu muito. Uma passageira de ônibus do transporte coletivo de Aracaju registrou imagens de importunação sexual. Um homem também passageiro do ônibus que estava sentado ao lado desta mulher mostrou as partes íntimas. A passageira usou o celular para mostrar esse absurdo e chamou também a atenção dos passageiros pedindo ajuda do motorista que conseguiu se livrar do suspeito. Em meio ao susto e todo o constrangimento dessa passageira, um passageiro tomou partido da situação, partiu para defender a mulher e expulsou o suspeito para fora do ônibus. Solta aí na tela do Balanço Geral. Não achou bom de safado aí não? Você acha bom o que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Sai de perto de mim? Você está vendo o que você está fazendo comigo? Não sei se você está de perto de mim, por favor. Sai de perto de mim. Você está vendo? Botou ali ajudando? Não, estou me filmando. Está me filmando, você está botando o su*** para fora. Licença. Eu? Você está viajando. Sai de perto de mim, moça. Moça, parai o ônibus, por favor. Sai de perto de mim. O que eu estou fazendo? Você está fazendo? Eu estou me filmando. Sai de perto de mim. Você está vendo? O que você está fazendo? Oxe, palhaçada. Ninguém pode nem fazer. Eu estou fazendo o quê? Olha aí sua roupa aberta. Olha aí sua roupa aberta. O que é para você? Está viajando. Eu estou viajando, não. Eu estou viajando. Você está passando, moça. Olha a roupa dele. Veja a roupa dele. Veja a roupa dele. Eu juro. Situação absurda. Eu quero lembrar que o crime de importunação sexual é quando alguém, sem o consentimento da outra pessoa, comete um ato libidinoso, como esse, ou com o objetivo de satisfazer a si mesmo. É uma prática criminosa, incluída há pelo menos cinco anos no Código Penal. E é uma luta árdua, você imagine, dessa mulher que representa outras tantas mulheres. É uma luta árdua contra esses verdadeiros predadores sexuais. Sobre esse caso, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, CETRANSP, disse que o motorista do ônibus cumpriu o procedimento de segurança, de parar o veículo diante da ocorrência ou de suspeita, prestando todo o suporte à vítima, e na sequência comunicou ao fiscal do terminal mais próximo para acionar a polícia, que por sua vez foi informada do falso. Agora, a revolta que envolveu esse caso, ela foi tão grande, ela tomou uma proporção gigantesca. Tanto é que estamos trazendo essa repercussão mais uma vez aqui no Balanço Geral. Algumas horas depois de todo esse ocorrido, este mesmo homem, vamos colocar novamente na tela as imagens, por favor, esse mesmo homem que teria praticado crime de importunação sexual. Vamos mostrar, por gentileza, equipe, novamente o vídeo, para que a gente possa transmitir toda a sensação de revolta que foi para essa passageira. Olha aí na tela do Balanço Geral, olha, a cara de pau do suspeito, ele continuou, ela questionava e ele continuou insistindo na prática do ato libidinoso. Havia outras pessoas ali que presenciavam a situação e que depois vieram se solidarizar com a passageira. Então ele praticou o crime de importunação sexual, foi encontrado logo depois, logo depois que ele saiu do ônibus. A revolta foi tão grande da população em relação a esse caso que este homem foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. Quando essa notícia foi divulgada, ainda durante o Tolerância Zero, com o Claudio Luiz, por volta de 1h40 da tarde, o nosso repórter Marcos Couto foi ao local para conferir se realmente se tratava da mesma pessoa. Vamos conferir essa reportagem. Conjunto Maria do Carmo 3, bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão. Ele foi encontrado morto dentro dessa residência, exatamente aqui. De acordo com as primeiras informações, homens armados tiveram conhecimento do vídeo que começou a circular nas redes sociais, que dava conta que o homem conhecido como Júlio César seria o autor da importunação sexual a uma jovem dentro do transporte coletivo em Aracaju. Os homens, então, vieram até a residência porque o conheceu pelas imagens. Um deles, de acordo com uma testemunha que prefere não ter o seu nome revelado, ficou aqui na porta, ficou chamando e o Júlio César não atendia. Foi quando os homens decidiram arrombar aqui o portão, tiveram acesso à residência e a gente mostra aqui com detalhe que essa porta está danificada. Justamente, os homens que estavam armados queriam entrar a todo custo e, assim, conseguiram. Chegaram até o Júlio César e deflagraram vários tiros. Da mesma forma que eles entraram, eles fugiram com destino ignorado. A polícia militar, através da primeira companhia independente, chegou ao local, rádio, patrulha e outras unidades policiais vieram, fizeram aqui o cordão de isolamento e outras unidades começaram a realizar rondas. Observe que existe uma viatura da rádio, patrulha, uma da primeira companhia independente, lá atrás da polícia civil e agora surge a outra pergunta. Quem teria o interesse de acertar as contas com um homem conhecido como Júlio César, aqui na Rua 8, no conjunto Maria do Carmo 3, no bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão? Fica anexo aqui, na verdade, anexo ao conjunto Eduardo Gomes. Essa senhora que prefere, não vou mostrar o rosto dela, a avó dela foi que, inclusive, alugou essa residência para o homem conhecido como Júlio. Alugou por 300 reais, mais ou menos seis meses ele estava aqui e a informação que quem teria alugado a residência seria uma outra pessoa, não teria sido ele. Tanto a vítima como essa pessoa começaram a morar nesta residência. A polícia técnica está dentro da residência e nós temos imagens que foram tiradas por pessoas que não quiseram ser identificadas, imagens que mostram o momento exatamente que o homem está caído com o ferimento de arma de fogo. Delegado, o que já podemos adiantar nesse primeiro momento? A perícia ainda está sendo realizada, então, aguardar a conclusão dos trabalhos periciais, os levantamentos estão sendo feitos só posteriormente é que a polícia pode dar uma posição mais, digamos, concreta e precisa a respeito, inclusive, da identificação do indivíduo, certo? O homem foi identificado como sendo o autor daquele crime de importunação sexual dentro do transporte coletivo ou a polícia vai aguardar ainda? Vamos aguardar, até porque são informações soltas que foram repassadas, que até não chegaram durante o trajeto aqui para o local, mas o trabalho do DHPP é técnico, é de levantamento e a partir daí a equipe responsável, a divisão responsável pela apuração no inquérito policial é quem vai tocar as investigações e concluir o que houve a respeito desse fato. Delegado de polícia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa que tem à frente a delegada de polícia Juliana Alcoforado com a imagem de Rúdson Vicente, apoio de Cristiano Souza direto aqui da Rua 8, conjunto Maria do Carmo 3 aqui é o bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão repórter Marcos Couto Obrigada Marcos Couto e ainda sobre esse caso a polícia civil investiga o homicídio de homem apontado como autor de importunação sexual em ônibus urbano na capital o delegado responsável falou sobre o caso, solta aí Quando fomos acionados para o local já recebemos várias informações inclusive a informação com vídeo que circulou pelas redes sociais dando conta de uma importunação sexual que foi praticada no transporte público ao chegarmos ao local iniciamos os levantamentos acompanhamos os trabalhos periciais e pelo que foi encontrado e verificado a identificação da pessoa inclusive a checagem das imagens e a própria cena do fato é possível que se trate da mesma pessoa envolvida nessa ocorrência também tomamos conhecimento e conversamos com o Departamento de Grupos Vulneráveis que já deu inclusive início à investigação preliminar desse fato o que nós apuramos no local é que esse indivíduo de 24 anos ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo calibre 380 na rua 8 lá do Maria do Carmo 3 no Rosa Elze em São Cristóvão o inquérito está sendo instaurado e será tocado pela divisão responsável do DHPP que atua na área de São Cristóvão quando serão esclarecidos tanto a motivação quanto a autoria desse homicídio e também a todas as circunstâncias desse fato foi verificado a partir de pesquisas aqui no sistema na base de dados disponível da Polícia Civil e do Poder Judiciário que havia registros de cometimento e passagem pela polícia de São Paulo por crime de tráfico de drogas ele se encontrava em execução de pena mas morando aqui na Grande Aracaju a partir de pesquisas